Fala galera, aqui é o Final Mó, diretamente do Rio de Janeiro, Brasil, com o meu fiel escudeiro Mikemoto. Fala galera! E é o seguinte, vou dar uma excelente notícia para o canal, para mim e para vocês todos. Meu novo patrocinador, uma empresa que está entrando no Brasil top demais. Tá aqui com a cartinha e tudo aqui, ó. Chade. Essa empresa aqui, ela faz uns baús, como vocês podem ver, pra mostrar aqui rapidinho. Irados, são concorrentes da Jive Internacional. Mesma qualidade, excepcional, eu até gostei mais. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Bom, ninguém quer ler isso aqui, né? Não mesmo, chato pra caramba. Tá, vou mostrar aqui só rapidinho, para a gente começar o vídeo aqui. Sente só, galera. Não. Esse aqui é o baú. Tipo, acabamento de carbono, acabou de chegar. Vou colocar na minha Z900, né? Vai ficar horrível. Cara, nenhum baú, nenhum baú fica bom. Esteticamente, eu prefiro qualquer moto sem baú. Mas, existe uma coisa chamada necessidade, né? Dado que eu tenho necessidade de viajar, e eu pretendo viajar bastante vezes aí, eu preciso de baú. Porque você não tem como, vai fazer viagem de moto sem baú, não dá, né? Mas, realmente, nada fica bonito. Apesar que esse baú aqui tá lindo, cara. Sem sacanagem, olha só. Não. Olha só essa parada aqui. Top case. Encosto do baú. 58 litros. Sem brincadeira, meu irmão. Olha só, acabamento de carbono. Ó, resistente, não arranhou. Tá até um pouco sujo aqui, que eu vi no embalado. Olha aqui, cara. Por dentro aqui. Depois eu mostro. Eu vou fazer um vídeo de um demorador, não. Você não enche o saco, né? A ideia não é ficar... A ideia é só falar o seguinte. Novo patrocinador no canal. Obrigado a vocês da Chad e vocês aí por terem a paciência de me assistirem todos os dias, né? Tem que ter muita paciência. Cara, e tô muito feliz, né, cara? Muito feliz. É a época de Natal. Foi um presentaço. Novo patrocinador. Aqui, ó. Isso aqui são as bolsas dos baús. Isso aqui vai dentro do baú. Depois eu falo sobre os produtos com calma, né? Esse aqui, o baú lateral, ó, se encaixa perfeitamente. Detalhe, não só na Z900, né? Tem pra todas as motos naked do Brasil. Todas as motos naked, big trails, quer dizer... É uma deficiência que a gente tinha no mercado de moto naked, né? Que a parte de viagem, né? Ficava muito ruim porque tinha que viajar de mochila. Então agora já tem esse produto pra todo mundo aí, beleza? Z900 MT-09, MT-07, MT-03. Z1000, Z900, todas as motos aí, cara. Naked tem o baú aí. É só... Eu vou deixar na descrição depois, entrar no site da Chad. E é o seguinte, quem comprar e usar o meu cupom desconto, FernandoMoto, ganha 10% de desconto. Top, cara. Top demais, cara. Primeira vez que eu concordo com você. Cara, esse Mickey Mota... Inclusive, vem com as ferragens todas, tá? Que nem o da GIVA, super leve, ó. Caraca, não consigo nem segurar, meu. Sacanagem, galera. Pessoal da Chad aí, só uma brincadeira aí. Super leve, tá? Não é nada pesado, é muito leve. Muito leve. Tanto as ferragens pro baú central, né? Top case, quanto pro baú lateral. E... Uma coisa interessante, só pra finalizar essa parte da propaganda aí do meu patrocinador, que não é nem propaganda, é uma coisa que eu gosto realmente muito. Depois eu até conto como é que foi a história desse patrocínio. É... Quando você compra qualquer baú da Chad, ele serve em qualquer suporte da GIVA, meu irmão. Serve em qualquer suporte da GIVA. Não pode falar da concorrência. Não sou eu que tô falando. É o Mickey Moto. Ele serve em qualquer... E tô falando também, não tô falando mal, entendeu? A GIVA é uma empresa também muito boa. Só que, meu irmão, tem que ver esses baúes aqui. Esse aqui que eu mostrei, ele é expansível, tá? Ele tem três níveis de tamanho de carga. E é o seguinte... Ficou sem assunto. Cara, é estranho fazer um vídeo, né, falando de um produto que dá a impressão de que, tipo, pô, foi vendido, tô botando, pô, querendo fazer propaganda. Não é. Só vou falar um detalhe. Eu fui comprar esse baú. Eu não era patrocinado, né? Começou agora esse patrocínio. Só que eu liguei pra Chad do Brasil com o objetivo de comprar esse baú, tá? E aí, conversando, acabou que aconteceu de eu conversar com o pessoal da Chad na compra do baú. Eles se interessaram, assim, no que eu falei pra eles. E eu também gostei muito do baú, tanto que eu ia comprar já. Daí surgiu uma parceria. Depois, um dia eu falo com calma sobre como é que foi isso aí, que é uma coisa interessante. Mas, enfim. O que eu tava falando é o seguinte. Esses baús, eles servem em qualquer ferragem da GIVA ou de outra marca. Não precisa ser da Chad a ferragem. Ele já vem, qualquer baú já vem com a base, que é só a partezinha aquela que encaixa na ferragem. E serve pra... É universal. Serve pra qualquer tipo de ferragem. Então, você não tem que comprar uma ferragem, nem montar na sua moto uma ferragem. Por exemplo, você tá com um baú ferrado na sua casa, ou um baú feio, mas já tem um baú instalado, simplesmente você pega, compra esse baú que vem com a base, e já automaticamente, você já vai só a parafusar o negócio, pronto, já pode usar esse baú. Beleza? É só entrar no site da Chad Brasil, top demais. É, na verdade, um vídeo, assim, que é um meio que um desabafo, né? E um desabafo de felicidade, né, cara? Hoje eu tô com o patrocínio da... O pessoal me pergunta da rede do escrito DOR na moto, né? É a rede DOR de hospitais, a maior rede de hospitais do Brasil. E a melhor também, disparada, nem todo mundo sabe disso. E também, DOR Consultoria, que é uma empresa da rede DOR também. E essa empresa é a melhor empresa de gestão de saúde do Brasil, com certeza, cara. Os caras são férias e também estão apoiando o motociclismo, assim como o pessoal da Chad. Então, assim, eu acho assim, nós motociclistas, a gente tem que apoiar quem apoia a gente, entendeu? Então, assim, galera, vamos apoiar a Chad e divulgar esse vídeo pra todo mundo, pra todos os motociclistas, porque essa empresa tá entrando, é uma empresa espanhola, multinacional, mais de 80 países, e tá entrando no Brasil agora, entrando com tudo pra bater de frente aí com a concorrência, principalmente com a GIV, que é produto top. Então, você que tem motos da Triumph, BMW, Honda, Kawasaki, Suzuki, todas as motos que, inclusive, de fábrica, já vem com suporte pra baú, por exemplo, é Vestron, Tiger 800, é só comprar o baú e botar, não precisa de fazer nenhuma instalação. Serve nas instalações originais das motos. Porra, que coisa melhor? Não tem, né, cara? E é isso aí. Pô, tá parecendo o Ciro Botini aqui, pô. Cara, tá ridícula essa fala aqui. Não, mas que eu tô muito empolgado, chegou tudo pra mim hoje aqui, ó. Tô, porra, feliz da vida aqui, cara. Baús de extrema qualidade. Eu já tive uma porrada de baú, né? Alguns foram bons, outros não prestaram. Então, assim, tô... Fiquei, cara, fiquei de bobeira aqui, cara, olha só. Ó o acabamento. E uma coisa legal, eu vou botar na minha moto, né? Nas de minhas motos, né? E... Quando eu conversei com o pessoal da chat, eu falei assim, Pô, vocês conhecem o meu estilo, né? E principalmente... O estilo Mickey Moto de C, né, cara? Que fala merda mesmo. E o pessoal da chat falou, Fernando, seja você mesmo, pode falar à vontade, pode até criticar. Porque a gente confia no produto mesmo, tá aberto à crítica, à sugestão, e até publicamente. Pode falar o que você quiser, da mesma forma que eu faço os vídeos de review de moto, entendeu? E... Senta o pau, vocês sabem, nas motos, quando tem alguma coisa que eu não gosto. Também, em relação ao baú, a mesma coisa, tá? Vou abrir aqui o baú. A capa de boa abriu com o baú lateral. E é isso aí, galera. Eu sei que a gente não gosta de ficar vendo vídeos de propaganda, entendeu? Não acho um saco, né? Pois é, por que você tá fazendo, então? Cara, é porque é uma coisa que eu tô felizão mesmo, entendeu? Não é uma coisa... Eu jamais teria uma propaganda... Faria uma propaganda de alguma coisa que eu não gostasse. Eu achei top, cara. Achei muito, muito, muito foda o baú. Desculpa o vocabulário aí, mas é verdade. E é isso aí, galera. Então é só botar lá, é... Fernando Moto, cupom Fernando Moto na Chá de Brasil. E tirar dúvidas com eles lá mesmo, até comigo também. Espero que vocês tenham gostado. Em breve vou mostrar minha moto, a Z900. Não em função do baú. Vou mostrar a moto em detalhes. Vou ligar o painel, que é um vídeo tão esperado. Aí vocês vão ver também, quem sabe, até um baú, top case e tal. Ou os outros aí instalados. Pra quem tiver essa intenção de viajar de moto, ter mais uma opção aí no Brasil, né, galera? E principalmente até quem quiser usar também no dia a dia. Um top case, um baú top, que seja bonito pra cacete. Logicamente, que é o que eu falo, né, cara? Baú é uma coisa que nunca vai ser... É lógico que qualquer moto, né, cara? Se você bota baú, você enfia a moto um pouco, né, cara? Não tem jeito, né, cara? Então assim, já que é pra enfiar um pouco, que seja o melhor produto e o mais bonito pra enfiar um pouco menos. Porque, claro, uma moto naked sem baú fica sempre mais agradável de vida que uma moto com baú, né? Essa é a realidade, né, pô? O que eu falei, pessoal da Chá de... Não adianta ficar chateado comigo não, porque vocês me deram liberdade pra eu falar o que eu quisesse. É o que eu acho realmente, tá? Mas dado que o baú é uma necessidade, vão fazer o quê? Então vão optar pela necessidade que seja a menos feia, entendeu? E realmente o baú tá lindo. Agora, claro, a combinação baú com moto não é uma coisa bonita, mas é uma qualidade extrema menos pior. Beleza? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Até amanhã, se Deus quiser. Fui! Valeu, galera! E é o seguinte, agora eu vou dar uma má notícia. Eu fiz esse vídeo e mandei o pessoal da Chá de... O pessoal não gostou, né? Que... Falei que o baú, qualquer baú, enfanha um pouco a moto, né? E não tô mais patrocinado, galera. Sacanagem! Tá tudo certo. Tem que falar a verdade. Tamo junto, galera. Só uma brincadeira final aqui. Até o próximo vídeo. O baú é top. Espero que vocês tenham gostado. Fui! Valeu, galera. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto